No Omnitrix existe uma grande variedade de alienígenas com diferentes poderes ou com poderes quase parecidos, com biologias diferentes E também existe uma classe especial de alienígenas que precisa de algo em seu corpo para se proteger ou para proteger todos a sua volta Exemplo disso temos o NRG com a sua armadura Pripyatossiana E pensando nesses aliens em especifico, eu vou destacar para vocês como seriam eles sem as suas armaduras Para a gente saber como seria a aparência deles fora dessa sua proteção que eles possuem em seu corpo Assim como aconteceu com o NRG Mas antes de ir para o vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora Já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar com o T-Stops aqui no canal Então se mais ação se demora, bora para o vídeo Bom, antes da gente prosseguir com o vídeo e falar dos principais alienígenas desse vídeo aqui que eu vou destacar para vocês É bom dar uma explicação rápida para vocês Eu só vou destacar alienígenas que possuem uma proteção biológica ou uma proteção do Omnitrix no corpo deles Para proteger em todos a sua volta ou para se protegerem enquanto eles fazem uso dos seus poderes Exemplo disso, como eu citei anteriormente, é o NRG, que possui uma armadura para proteger todos os seres humanos da sua radiação Já que os seres humanos não aguentam isso naturalmente, digamos assim Eu não vou falar de alienígenas como contra-tempo e ameaça aquática Pois ambos os alienígenas são feitos inteiramente de metal Isso fica visível quando o contra-tempo fica inconsciente quando tem as suas peças paradas, digamos assim Naquele episódio em que o Bam acabou recebendo um ataque da manopla E as engrenagens do contra-tempo por não estarem se movendo O Bam acabou ficando inconsciente e preso na forma de contra-tempo O ameaça aquática não possui nenhum corpo embaixo da sua armadura Já que ele é feito inteiramente de metal para gerar água dentro de si Eu só vou destacar alienígenas com proteções biológicas e proteções do Omnitix Dito isso, vamos prosseguir com o vídeo E bom, o primeiro alienígena que eu vou destacar aqui para vocês é o XLR8 Eu sempre achei muito interessante a mecânica do XLR8 Pois ele se move em alta velocidade e possui um capacete na sua cabeça Que possui uma viseira também Essa viseira sempre se ativa quando o XLR8 vai começar a correr E isso é uma espécie de proteção para os olhos do XLR8 Pois a principal função dele é se mover rapidamente Então poeira ou qualquer outra coisa Parece ser algo que afeta muito os olhos do XLR8 Quando ele estiver utilizando os seus poderes E esse capacete que o XLR8 possui É algo biológico que aparece no corpo dele E existem alguns membros da espécie dos Kinesceleranos Que demoram mais tempo para obter o seu capacete biológico Isso fica visível no episódio intitulado Beco do Calor Da série de Homem-Univers Onde tem a aparição da espécie pela primeira vez E aparecem alguns Kinesceleranos E uns estão utilizando o gorro Enquanto outros já tem o seu capacete totalmente desenvolvido Então para alguns Kinesceleranos O seu capacete biológico de proteção a eles Pode demorar um pouco para aparecer no seu corpo E em outros acontece mais rápido a formação desse capacete E como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart Assim seria o XLR8 Sem o seu capacete biológico para proteger ele Realmente é um pouco bizarro parar para pensar Que a cabeça do XLR8 seria assim Como vocês podem estar vendo aí Possui duas versões da cabeça do XLR8 Uma mais longa e uma mais pequena Eu acredito mais que seja a cabeça longa do XLR8 Que faça parte do capacete Já que o capacete é muito longo Então combina muito com o XLR8 Todo esse cabeça aí E realmente parando para pensar Seria até estranho A gente ver o XLR8 do Ben Utilizando um gorro sabe Para esconder por um tempo Até aparecer o capacete dele Mas como o Ben possui o auge da espécie Desde os 10 anos E já conseguiu utilizar um Kinescelerano Com o capacete E realmente eu gostei dessa fanart aí Pois a gente pode ver um pouco mais do XLR8 E bom Como vocês puderam perceber O XLR8 não possui uma mecânica tão parecida assim Com a do NRG Já que o capacete do XLR8 É algo biológico E que irá aparecer no seu corpo com o tempo Enquanto esse alienígena Estivesse desenvolvendo Enquanto a armadura do NRG Não é algo natural É algo posto no corpo dele Para proteger toda a sua volta Mas o alienígena que possui uma mecânica Muito semelhante do NRG É o espantoide Esse capacete que ele possui na sua cabeça Não é algo biológico É uma proteção desenvolvida pelo Omnitista Definitivo Para que as pessoas à volta do Ben Não fossem afetadas com o rosto assustador do espantoide E quando o Ben quer afetar uma pessoa em específica Digamos assim É só ele virar para essa pessoa E liberar as grades que estão ocultando o rosto do espantoide Não sendo algo natural E sim algo muito semelhante Ao que acontece com o NRG E bom Uma grande dúvida que existe na comunidade Ben 10 É de como seria o rosto desse alienígena Já que esse é seu principal poder E a primeira vez que souberam que o rosto do espantoide foi revelado Foi através de brinquedos Já que existiam alguns brinquedos na época Em que o Ben 10 Omniversa acontecia Que mostrava como era o rosto do espantoide Sabe? Os olhos dele saltando para fora E a equipe de Ben 10 sabendo disso Acabaram soltando algumas artes oficiais De como seria o rosto do espantoide E os fãs de Ben 10 sabendo disso Desenvolveram essa fan arte aí De como acontece o espantoide revelando o seu rosto Realmente muito interessante Pois o espantoide é um dos únicos alienígenas Que se assemeia totalmente ao NRG na sua mecânica Sabe? E possui uma proteção colocada no seu corpo Para proteger todos à sua volta Sendo dois alienígenas muito parecidos E realmente o rosto do espantoide não é nada agradável Especialmente porque o capacete do espantoide Libera um gás muito semelhante ao gás do Coringa Que afeta mais ainda a vítima do Ben E faz ela alucinar mais ainda com o rosto assustador do espantoide E com os gritos que ele possui em volta da sua cabeça Sabe? O gás que é liberado do capacete do espantoide Aterroriza mais ainda a vítima do Ben E realmente não seria nada agradável O Ben se ter somado nesse alienígena No meio do campo de batalha Sem proteção alguma Pois imagina aí O desespero de todo mundo Todo mundo à volta do Ben Ficando branco de medo Seria interessante ter uma cena dessa No desenho original E bom Com esses dois exemplos aí que eu citei para vocês Dos principais alienígenas que estão aparecendo aqui no vídeo Vocês devem entender muito bem O que eu quero destacar aqui no vídeo Não é mesmo? Há alienígenas com proteções naturais E alienígenas com proteções não naturais Para proteger todos à sua volta Ou para se protegerem Então agora eu vou falar de outra alienígena Que possui uma mecânica muito parecida com a do XLR8 Que é o gigante O gigante pertence à espécie dos Toxtas Uma espécie alienígena que também tem um título de raça guerreira Muito semelhante à dos Tetamandos Pois eles enfrentam inimigos na borda da Via Láctea Como é destacado na história dessa espécie alienígena E como vocês podem ter notado vendo toda a série de Ben 10 O gigante possui algumas cores vermelhas em volta do seu corpo Aquilo é uma armadura natural do corpo do gigante Que aparece com o tempo Para que ele possa enfrentar inimigos E também para anular a fraqueza do gigante Pois a fraqueza do gigante é a sua crista E se ele receber um ataque muito forte Ele pode acabar ficando sem os seus movimentos Então essa proteção que é desenvolvida naturalmente no corpo do gigante É para proteger ele de danos, digamos assim, críticos E como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart Assim seria o gigante sem a sua armadura Vou dizer aqui para vocês Seria aterrorizante Porque literalmente é o gigante que a gente conhece Só que sabe Só com a pele do corpo dele a mostra E realmente não seria nada agradável ver isso E uma curiosidade que muitos não perceberam É que o gigante possui quatro olhos Aquelas duas coisas verdinhas Envolvidas por um metal no rosto do gigante Na verdade são os seus olhos É um detalhe que muita gente não percebeu Então realmente é melhor o gigante com armadura Do que sem armadura, não é mesmo? E bom, agora falando de um alienígena que não possui algo biológico no seu corpo Ou algo natural E nem algo que é para proteger toda a sua volta Mas algo que ele necessita Vamos falar do Sean Allen O Sean Allen é uma transformação que o Bam Adquiriu na série de Supremacia Alienígena No episódio Prisioneiro 775 Eu confesso para vocês que nas poucas aparições que esse alienígena teve Eu sempre achei que aquela parte preta na cabeça dele Com as três cores primárias Vermelho, verde e azul Sempre fosse algo biológico do corpo dele, sabe? A cabeça dele ser diferenciada do corpo dele Para a gente saber que ali era a cabeça principal dele e tudo mais Mas foi revelado que aquilo na verdade Era um capacete O Sean Allen não possui nada específico no seu corpo Que afeta as pessoas à sua volta Como uma radiação Ou como seu rosto se assustou Aquilo é mais para ele utilizar o potencial máximo da sua visão Já que ele possui três tipos de visão, se não me engano Visão infravermelha para detectar calor Visão noturna para se locomover no escuro E um tipo de visão diferente Para ele prever membros da sua própria espécie Que seria o olho azul dele E como vocês podem estar vendo aí Através dessa fanart Assim seria o Sean Allen ser o seu capacetezinho Realmente, olhando agora totalmente Ele realmente possui uma aparência muito igual de um camaleão Como é a sua estética Desde o início que ele apareceu para a gente Mas agora ficou muito parecido Especialmente nesse traço de Homem-Universo Também temos uma outra membra dessa especialia ninja Que é a Subidora Eu tentei buscar para alguma fanart dela Para ver como seria ela ser os seus óculos Mas eu não encontrei nenhuma E eu gosto muito da Subidora Pois eu acho que os óculos dela Em vez dela utilizar um capacete É algo mais estiloso Pois se o Ben tivesse o Sean Allen em Homem-Universo Como a gente tem um design oficial Ele teria o mesmo capacete na sua cabeça Sabe? E isso deixa ele muito feio Quando comparado a Subidora Que fica mais estilosa e mais linda Era para fazer um óculos muito sementa do Bullfrag Para colocar no Sean Allen Sabe? Para deixar ele mais maneiro E chamar muito a nossa atenção Não algo que parece ser do próprio corpo dele Porque realmente no início Eu pensava que aquilo era algo biológico E bom, por fim Eu vou destacar um alienígena Que aparentemente Não possui algo biológico no seu corpo Mas sim uma armadura desenvolvida Para que ele possa utilizar Os seus poderes ao máximo Que é o Armato O Armato pertence a espécie dos talpaldianos O Ben adquiriu essa transformação Através do DNA do Andras Lá na série de Supremacia Alienígena Na saga do Agregó Quando ele estava sendo perseguido Eu não sei vocês Mas sempre que eu vi a transformação do Armato Eu sempre imaginava que aquilo fosse uma armadura Em volta do corpo dele Pois a visão dele Sempre ficava obscura Sabe? Como se aquilo fosse uma espécie de capacete Pois os olhos dele Na escuridão Lembram muito Os olhos do Tartagira Quando ele escondia A sua cabeça Então eu sempre achei que aquilo Na verdade fosse uma armadura Escondendo o seu corpo real E isso fica visível Quando a gente vê a apresentação Da transformação desse alienígena Uma armadura envolvendo todo o corpo do Ben E a cabeça dele como se estivesse Digamos assim Sendo escondida por um capacete Que se forma no final Então realmente Eu sempre tive essa impressão De que o Armato Na verdade fosse uma armadura Em volta do corpo real desse alienígena E como vocês podem estar vendo aí Através dessa parte Assim seria o Armato Sem as proteções principais De seu corpo Sabe? Mostrando que a aparência dele É muito semelhante A do animal que ele foi inspirado Que é Um Tatu Pois o Armato Tem uma clara inspiração no Tatu E também um pouco Nas toupeiras Sabe? Porque Ele se move Embaixo da terra Com as suas britadeiras E realmente Seria interessante o Ben Mostrar como seria O Armato Sem toda essa proteção Pois não sei para vocês Mas eu sempre tive a impressão De que o Armato Fosse uma armadura Utilizada por algum alienígena E agora falando Uma curiosidade muito legal Sobre esse alienígena É destacado pelos autores De Ben 10 Que a armadura do Armato Todo esse metal Que ele possui em volta Do seu corpo É algo orgânico Formado por compostos Orgânicos E quando a gente pega A pigmentação dos compostos Orgânicos A gente pode formar Cores como amarelo Azul E vermelho E outras cores principais E curiosamente Esses foram os 3 armatos Que a gente viu Na série de Omni-Vess O Armato do Ben O Armato do Alguido E o Armato do Ben 23 Vermelho Amarelo E azul Todos eles Baseados no composto Orgânico Realmente achei muito interessante Essa curiosidade Sobre o Armato em específico E bom Como sempre Todo final do vídeo Eu gosto de destacar A fanart Feita pelos fãs Para vocês Mas Eu não encontrei Nenhuma outra fanart Especial Para destacar algum alienígena Sem armadura Só encontrei Essa fanart De como seria O Ameaça Aquática Sem as suas partes Principais Da sua armadura Realmente Ficou um pouco bizarro E eu não acho Que exista Um corpo Embaixo daquele metal Que a gente vê No Ameaça Aquática Então achei Então achei Melhor Nem destacar Essa fanart Do Ameaça Aquática Mas Ainda assim Parabenizo Quem fez ela E teve essa inspiração Mas esses foram Os principais alienígenas Que eu quis destacar Aqui para vocês Que possuem Uma proteção natural E uma proteção Não natural No seu corpo Mas algo Que eles necessitam Para proteger os outros Ou para proteger A si próprio Como vocês perceberam Durante todo o vídeo Mas Enfim galera Chegando a fim Imagina o canal Deixe um comentário aí O que vocês acharem Desses alienígenas Específicos Que eu destaquei Aqui para vocês Com certeza O mais bizarro Desse vídeo É o gigante Pois A gente está acostumado A ver aquele metal Em volta do corpo dele Até mesmo Nos malvadões Aparece aquele metal Sabe Só que da coloração roxa Ou quando eles faltam Uma parte do seu corpo É colocada Um metal Para substituir Essa parte Que eles perderam Mas realmente Imaginar o gigante Sem aquela proteção Foi muito bizarra E novamente Eu tenho que parabenizar Os fãs de Ben 10 Pelas fanartes Pois Sem as fanartes Deles Não seria possível A gente imaginar Como seriam Esses aliens aí Sem as suas proteções Que eles necessitam Ou que eles não necessitam É algo biológico Sabe Ou desenvolvido Pelo Omnitix Enfim Deixe as suas opiniões aí Porque realmente Eu quero saber Muita opinião de vocês E especialmente Sobre o Armato Se vocês sempre pensaram Que ele Utilizava uma armadura Para esconder O seu corpo real Assim como eu sempre pensei Eu não sei a opinião De vocês Mas eu quero saber Agora Enfim Deixe as suas opiniões Aí Mas enfim Galera Chegando a filmar Vídeo com o canal Espera um momento Que vocês tenham gostado Se gostaram Já clica no botão like Se você não está conhecendo O canal agora Já se inscreve Aqui no canal E ativa o sininho Das notificações Para ficar Apertensas Aqui no canal É isso galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri